Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui, eu tô muito feliz em ter você de volta pra mais um vídeo. E hoje eu vou ensinar pra vocês os 7 passos que vocês precisam pra sair do zero até a imigração aqui no Canadá. E quando eu digo do zero, é do zero mesmo, tá? Você não precisa saber nada de tecnologia. Eu vou ensinar todos os passos que você precisa pra você começar a aprender até você conseguir a tua vaga e chegar aqui no Canadá, tá? Mas se você já tá trabalhando com TI e quer vir pra cá, fica no vídeo também que esse vídeo também serve pra você, beleza? E eu quero todos vocês aqui, então senta o dedo no like aí e bora pro vídeo. Bom, eu decidi fazer esse vídeo por dois motivos principais, tá? O primeiro motivo é porque eu tava codificando já o próximo vídeo que eu vou fazer sobre aquela série de vídeos do Python que eu tô fazendo, só que eu acabei machucando meu ombro aqui, ó, vocês podem ver aqui, deixa eu puxar a câmera, ó. Eu machuquei meu ombro aqui e tá ficando difícil de digitar agora aqui, tá bom, beleza. E tá ficando difícil de digitar, tá? Então eu tive que deixar o código pela metade e puxar uma outra pauta pra que a gente pudesse conversar hoje pra depois esse outro vídeo de Python aí eu vou fazer no futuro e tal. E o segundo motivo é que hoje, dia 17 de março de 2021, fazem exatamente 3 anos que eu participei da feira de recrutamento. Aquela feira de recrutamento lá em 2018 que eu participei, onde eu consegui minha job offer e consegui vir aqui pro Canadá. E isso mudou minha vida completamente, tá? Então é por isso que eu tô aqui compartilhando isso com vocês, tá? Porque se eu não tivesse dado esse primeiro passo há 3 anos atrás, eu provavelmente estaria na mesma vida medíocre que eu levava no Brasil, sabe? Não digo medíocre num modo pejorativo, tá? Digo medíocre numa vida mediana porque eu ganhava bem no Brasil, mas eu não tava contente só com aquilo que eu ganhava no Brasil, tá? E esses 3 anos que passaram teriam passado do mesmo jeito, eu estaria lá, na mesma situação, na mesma posição, sabe? Então eu precisou desse primeiro passo e aí começar a fazer diversas coisas, estudo, trabalho... Não foi fácil, vou dizer pra vocês, não foi fácil, teve muita dedicação em cima disso aí também. Mas toda essa dedicação valeu a pena porque 3 anos depois eu tô aqui levando uma vida muito boa, sabe? Onde eu nunca imaginei estar antes, sabe? 3 anos atrás, se eu olhasse pra cá, eu não imaginaria tendo uma vida tão boa quando eu tô levando hoje, tá? Então vamos começar de vez agora, vamos pros 7 passos. Bom, o primeiro passo é aprender inglês, tá? Se você tá levando o plano Canadá, se você quer emigrar, por que você ainda não tá estudando inglês, tá? A primeira coisa que você tem que aprender é falar inglês. Não adianta você querer sair do Brasil e pra qualquer país que não fale português, que seja uma outra língua, seja inglês ou seja francês, no caso de algumas regiões do Canadá ou países da Europa, por que você não tá falando a língua daquele país, tá? Não tem como você ser contratado por um outro país sem você falar aquela língua, você precisa se comunicar. O que vai garantir o teu emprego é com que você consiga se comunicar durante a entrevista, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo antes de qualquer coisa, é começar a estudar inglês. Bom, e agora o segundo passo é você começou do zero, não sabe nada, então você vai ter que começar a estudar e se preparar pra área de tecnologia. Então, você vai começar a aprender a programar ou pra qualquer outra área que você queira atuar na área de tecnologia, tá? Então, aí tem diversos caminhos diferentes que você pode fazer. Uns deles podem ser mais rápidos, outros podem ser mais demorados. Um deles você vai ter mais apoio, mais mentoria, mais acesso e outro vai ser mais por conta. Então, eu tenho alguns vídeos, eu vou deixar aqui no card, onde eu falo sobre faculdade, fazer faculdade, não fazer faculdade, aprender sozinho. E isso vai dar uma ajudada pra vocês, tá? Mas o que eu posso dizer é que se vocês decidirem hoje, por exemplo, aprender sozinho e se dedicarem, focarem em um ano, vocês conseguem estar dentro do mercado de trabalho, tá? E aí vem o terceiro passo, tá? Você já estudou, você já tá programando, você já sabe o que você precisa fazer pra área de atuação que você quer. Você precisa o quê? Precisa ganhar experiência, tá? O Canadá não quer ninguém recém-formado, o Canadá não quer júnior. O Canadá quer cara sênior, o Canadá quer cara especialista, tá? Porque júnior e cara recém-formado, eles conseguem pegar aqui dentro mesmo, sabe? O que eles querem mesmo são pessoas com 3, 5, 10, 15 anos de experiência, sabe? Pessoas que são boas, são especialistas, são pessoas fodas, assim, eles não estão trazendo pessoas que estão começando na carreira, tá? Então tenha isso em mente, tá? Porque esse processo vai levar um tempo. Ah, Roger, mas isso aí vai demorar demais, vai demorar 4, 5 anos pra que eu possa ir pro Canadá. Mas se você não fizer nada, esses 4, 5 anos vão passar também, do mesmo jeito você vai continuar. Aí, então começa agora, pega, ganha essa experiência, isso vai ser uma exigência, não tem como você vir com uma job offer sem ter experiência. Na verdade, sim, tem como, eu já vi casos, mas são raríssimos, sabe? Talvez seja mais fácil você ganhar na loteria do que você conseguir uma vaga dessas. Já fala inglês? Já tenho experiência. Por onde que eu começo a minha jornada pra vir aqui pro Canadá, né? O próximo passo é você vai lá no seu LinkedIn, você vai pegar seu LinkedIn e vai mudar ele todo pra inglês, tá? Não adianta você ter o LinkedIn em português e se candidatar pra vagas aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer país. Sendo que o primeiro lugar que eles vão olhar pra ver quem você é profissionalmente é no LinkedIn. Você vai mandar o teu resumir, mandar teu currículo pra eles e eles vão olhar e a primeira coisa que eles vão fazer é pesquisar você no LinkedIn. Então você vai ter que ter o teu LinkedIn todo em inglês. E aí, aproveitando o gancho, vem o quinto passo que é criar o teu resumir, tá? Resumir e currículum são coisas diferentes, tá? Resumir é o formato de currículum utilizado aqui no Canadá, tá? Então, não só no Canadá, no Canadá e em diversos países também, países da Europa, Estados Unidos usam o resumir como modelo de currículum, tá? É um modelo que é um pouco diferente do currículum brasileiro, tem diversos macetezinhos que a gente utiliza dentro do resumir. Então é importante que você aprenda a fazer teu resumir e, além disso, também aprenda a fazer cover letters, tá? Porque aqui é muito comum você mandar uma cover letter, uma carta de cobertura, quando você aplica pra uma vaga, tá? Tentando mais... sendo mais pessoal pra aquela vaga, assim. Não sei se essa seria a melhor palavra pra dizer, mas seria como se você estivesse mandando uma cartinha dizendo por que você quer trabalhar pra aquela empresa. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui porque cada um desses temas aqui dá um vídeo, tá? Mas você precisa aprender a fazer resumir e você precisa fazer cover letter também. E aí vem o sexto passo, tá? O sexto passo você precisa começar a se candidatar pras vagas. E aí é aqui que tem um macete, tá? Que muita gente acaba se frustrando. A pessoa vai lá, beleza, eu já tenho experiência e tal, eu posso trabalhar fora. Abre o LinkedIn, se candidata pra 100 vagas aqui no Canadá ou abre o Indeed.ca ou o Monsters, qualquer site de vagas aqui do Canadá e manda lá 100 vagas. E dessas 100 vagas recebe uma, duas, no máximo três respostas. Daí a pessoa se frustra e desiste. Por que que isso acontece, tá? Essas vagas que estão no LinkedIn, no Monsters e no Indeed, a não ser que elas estejam dizendo que elas têm sponsorship, que elas patrocinam a tua job offer, patrocinam o teu visto de trabalho, elas são pra pessoas que estão aqui no país, não são pra pessoas externas, tá? Porque a empresa não pode simplesmente chegar e dizer, beleza, Roger, eu vou te contratar, tá aqui a vaga, eu vou te pagar tanto por mês, assino o contrato aqui e eu quero você aqui daqui a um mês. Não, não funciona assim, ela precisa entrar, tem todo um processo e tal, que a vaga tem que estar disponível no mercado por vários, alguns meses. Ela tem que provar pra migração que não consegue preencher essa vaga com pessoas que estão no mercado de trabalho. E isso também, além disso, tem um custo pra conseguir isso, tá? Então são a grande minoria das empresas que acabam contratando pessoas fora. E quando elas contratam de fora é porque elas precisam de alguém especialista, alguém com muita experiência numa determinada skill ou linguagem de programação ou tecnologia. E aí, então, se você for seguir esse caminho de mandar pra todas as vagas possíveis no LinkedIn, no Indeed, Então fique ciente que pra cada 100 você vai receber duas, três respostas no máximo, tá? Não fique muito confiante que você vai receber respostas de todo mundo, tá? E também não adianta você mandar 5 currículos achando que alguém vai te responder. Currículos não, né? Resumir. Que é achando que alguém vai te responder, tá? Então, mas pra isso tem dois atalhos, tá? Que eu quero passar aqui pra vocês, tá? Que foram os dois atalhos que eu utilizei, né? Na verdade. O primeiro atalho são feiras de recrutamento, tá? E as feiras de recrutamento, eu mesmo aqui no canal já falei sobre 4 feiras de recrutamento diferentes. Alguns de vocês participaram, inclusive, Vocês não tem noção como é maneiro, assim, como é gratificante ver a mensagem de um de vocês mandando Roger, lembra aquela feira que você divulgou e tal aqui? Eu participei dela, fiz tantas entrevistas e uma empresa me mandou de offer hoje. Eu fui contratado, muito obrigado. Cara, isso vale a pena todo o esforço de criar esse conteúdo que eu criei aqui totalmente gratuito, Às vezes até machucado, pra poder mandar esse conteúdo pra vocês, pra ajudar vocês. Isso vale a pena todo o esforço que eu tenho pra conseguir gerar esse conteúdo, sabe? É muito maneiro ver vocês conseguindo vir pra cá também. E além das feiras, que eu quero indicar pra vocês, são as empresas que fazem esse meio de campo. Existem algumas, né, empresas que fazem esse meio de campo entre as empresas aqui no Canadá e as pessoas ao redor do mundo, tá? Isso não é só Brasil, é no mundo inteiro, tá? E uma das empresas que eu vou indicar aqui pra vocês hoje é VanHack, tá? Eles não patrocinam o canal aqui, tá? Eu realmente indico eles porque eles me ajudaram a vir pro Canadá, tá? Foram eles que criaram a feira que eu participei, eles já me passaram diversas vagas diferentes pra poder participar de processos seletivos. Eu conheço diversas pessoas que foram contratadas utilizando a VanHack, então é uma ferramenta que eu confio e eu sei que realmente funciona, tá? Então se você não tem cadastro na VanHack ainda, o link tá aqui na descrição, clica nesse link aí e faz teu cadastro já. Se você não tem experiência ainda, tá começando, já faz o teu cadastro, vai lá e começa a ver que eles têm teste inglês, eles têm teste de tecnologia, esses próprios testes de tecnologia vocês podem fazer e começar a ganhar experiência. Então usem a ferramenta, ela é muito boa. Usem a ferramenta mesmo e já comecem a se ambientar com esse mundo de conseguir vagas fora do Brasil. E aí o sétimo passo, que seria pra mim o último passo, é você fazer as entrevistas, tá? E não é simplesmente você ir lá fazer uma entrevista e sair falando, na verdade pras entrevistas eles têm diversos macetes, tá? E assim, eu posso fazer também um vídeo exclusivo sobre as entrevistas aqui, mas eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso no meu outro canal, se vocês não conhecem eu tenho o canal Roger Santos, que é um canal onde tem 140 vídeos, na verdade eu acho que tem mais de 140 vídeos, falando exclusivamente sobre imigração e Canadá, tá? Então ela tem diversos temas, inclusive tem uma série falando sobre TI no Canadá, que tem muita informação lá, então eu vou deixar o link aqui na descrição também, aqui pra vocês irem lá, darem uma olhada nisso e no futuro eu faço um vídeo pra gente entrar em mais detalhes nesse tema de como se preparar pras entrevistas aqui no Canadá. E aí, feito esses sete passos aí, é só aceitar a proposta e se preparar aí, comprar passagem, preparar a viagem e vir aqui pro Canadá, e aí quando você estiver aqui, me chamar pra tomar um café ou uma cerveja aí que eu vou estar esperando. E aí eu diria assim, se você já tem experiência e já fala em inglês, você já poderia estar aqui, tá? Então não perca mais tempo, vai lá, faz seu cadastro, começa a participar dos processos, tá? O mercado tá aquecidíssimo, não perca tempo, vocês não tem noção de como tá o recrutamento aqui no Canadá. Tem muita, muita, muita vaga pra qualquer área de TI, qualquer linguagem de programação. Vocês perguntam muito, ah, Roger, Java tá aquecido? Viu tá aquecido no Canadá? Tem muita vaga de Python? Tem vaga de qualquer linguagem que vocês possam imaginar, tá? Desde que vocês sejam bons, sejam especialistas nisso, tá? Vocês vão conseguir uma vaga dessa. Então se você já tem experiência, já fala inglês, não percam mais tempo, tá? Agora se você é recém-formado e tá começando a carreira agora, assim, não tem muita experiência aí, eu diria que você vai levar aí pelo menos uns três anos aí bem trabalhado, sabe? Três anos ganhando experiência boa no Brasil pra você conseguir chegar aí um pleno quase sênior, um sênior, um especialista em alguma coisa muito específica. Em três anos eu acredito que você consegue pra começar a aplicar pras vagas pra conseguir vir aqui pro Canadá, tá? Agora se você tá começando do zero, sabe? Chegou agora, caiu de paraquedas na TI, quer começar agora, não sabe programar ainda, não sabe, sei lá, depende da área que você for trabalhar, ainda não sabe como funciona, não tem experiência, eu diria aí que teu processo vai levar uns cinco anos, tá? Mas como eu falei antes, pega esses cinco anos, planeja, começa agora, tá? Porque esses cinco anos vão passar de qualquer jeito, tá? Aproveita esses cinco anos aí e se prepara pra que daqui a cinco anos vocês conseguirem mudar de vida, tá? Bom, e agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema pra que eu possa ajudar vocês mais aqui aqui nos comentários, então me conta aí em qual situação que você tá, sabe? Em qual etapa que você tá aí, se você tá começando do zero, se você tá estudando, se você já tem experiência, se você não fala inglês, qual que é a tua dificuldade pra aplicar pra uma vaga aqui pro Canadá hoje? Vamos conversar aqui embaixo, eu quero ajudar vocês a virem, eu quero ver todos vocês aqui. E se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma aí, considera se inscrever no canal aí e ativar o sininho das notificações pra receber todos os vídeos assim que eles saírem, beleza? E agora vão ter dois vídeos aqui na tela pra vocês continuarem assistindo o meu canal. E é isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e tchau! Era com a outra mão, não tá dando muito certo aqui, mas beleza. Falou pessoal!